Você já foi multado de forma injusta? Então você sabe o quanto isso pode doer no seu bolso, te gerar problemas com pontuação e até mesmo processo de suspensão da sua CNH. Nesses momentos, é essencial que conte com a ajuda de um especialista para te ajudar a reverter essa situação. Meu nome é José Rafael, sou responsável pela empresa MJ Recursos de Multas e atuamos há 8 anos na defesa de condutores e proprietários de veículo. Atuando em processos de suspensão e cassação da CNH, processos da lei seca, bafômetro, recusa ao teste do bafômetro, reclassificação de danos de veículos de média e grande monta, CNH provisória, estamos atuando sempre com experiência e transparência em casos relacionados a trânsito. Entre em contato conosco e faça valer o seu direito de dirigir. Nós resolvemos para você.